Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal que é de boa com alguém. E no vídeo de hoje vai ser o de boa com a Jo. A Jo tem um canal aqui no YouTube também, tem o Instagram, ela fala de viagem, lifestyle. Conta um pouco pra galera aí como é que funciona o seu canal. Oi pessoal, tudo bom? Tô invadindo aqui um pouquinho o canal do Thiago, adorei o convite, muito obrigada. Ah, eu que agradeço você ter aceitado aqui vir do primeiro ainda de co-buy. Ó, vai dar muita sorte, hein? Vai bombar, né? Vai, é isso aí. Gente, ó, já dá um like e tenho certeza que você vai gostar, viu? Ih, gostei. Então, gente, eu sou a Joana Nolasco, o Joe Nolasco, no Instagram, vocês me procurem lá. E o meu canal de YouTube se chama Guia da Joe. E eu falo sobre viagem, lifestyle, dou várias dicas legais de viagem e, enfim, eu acho que é isso. Cara, gente, o canal dela é muito maneiro, tipo, se você quer ir pra um lugar e você tá na dúvida do que fazer, o que que tem, a história do lugar, você vai lá, joga na busca do canal dela aqui. A Joe, ela quando faz, ela já dá, tipo, a história toda. Eu vi um vídeo muito legal do Bondinho, a história do Bondinho, muito legal, vai lá. Tem uma série sobre o Rio também, então entrem que tem várias dicas, não só do Rio, mas de vários lugares diferentes também. Primeiro, é uma pergunta, nem tá aqui. Eu, olha lá, ó, já comecei burlando o negócio. Tudo bem, é primeiro, você pode ensinar isso pros outros também. Você prefere ser chamada de Joe ou de Joana? Ai, tanto faz, eu acho que Joe é fofinho, na verdade é um apelido de amigas, assim, de infância que pegou. Ah, é porque eu conheci como Joe. E aí eu fui, encontrei a Joe esses dias, aí eu vi o pessoal chamando de Joana, eu falei, gente, será que eu tô, tipo... Não, pode chamar de Joe, você já sabe a gente. A Xanda aqui, chamando ela de Joe e a Joana, eu falei, ai meu Deus. Então tá resolvido, é Joe. Tá, vai ser íntimo. Como que você começou a criar conteúdo pra internet? De onde veio essa ideia? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu tenho histórico de moda. Durante 15 anos eu tive uma multimarca aqui no Leblon, chamada Via Flores. E, enfim, essa coisa de moda e de lifestyle eu sempre teve muito na minha vida. E de viagem também, eu sempre amei viajar, já visitei mais de 45 países. Caramba! Então era uma coisa, assim, natural, meio que, né, que sempre me ensinaram que é a melhor forma de você conhecer o mundo, mesmo é indo nesses lugares, né, vendo e fazendo esse investimento em... Que eu acho que é um investimento em cultura, né, você viajar é você investir em você. Então eu sempre tive uma cabeça um pouco assim. E aí, por conta da história da moda, eu tinha contato com algumas revistas e tudo. E uma vez eu tava viajando e uma pessoa de uma revista conhecida me falou Ah, você escreve pra gente, de repente, dá suas dicas sobre tal lugar. Aí eu falei pra ela, falei, ah, então, quem sabe, em vez de eu escrever essas dicas, eu vou te mandar um vídeo. Porque eu tava num lugar super diferente e aí, se vocês gostarem, enfim, vocês colocam. E aí eu mandei o vídeo e aí elas adoraram, botaram no site da revista. Falei, poxa, se eu consigo fazer um conteúdo legal pra uma revista, eu acho que eu consigo fazer um conteúdo legal também pra, enfim, das coisas que eu gosto, pra um público que, de repente, vai curtir e seguir. Então, foi assim, comecei fazendo, deu certo. E aí, continuei fazendo os vídeos, resolvi ter o canal no YouTube. E tá indo, graças a Deus, muito bem. Qual peça de roupa você mais gosta de comprar? Então, eu acho que, assim, mais do que uma peça... Antes eu tinha uma mania de bolsa, acho que as mulheres passaram por uma mania de bolsa, né? Mas aí eu já superei um pouquinho essa mania e o que eu gosto de comprar, na verdade, são coisas diferentes. Então, se eu tô viajando, eu gosto de comprar uma coisa específica daquele lugar, que eu não vou encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Então, assim, por exemplo, quando eu tava na Turquia, em Istambul, eu comprei um coletinho, todo feito de uma tapeçaria, que só tinha naquele lugar pra comprar. É tão engraçado, porque era um coletinho que era pra uma criança, gente. Eu fui comprar, o cara... Não, esse é de cruz, não tem problema, não tá fechando, mas eu levo, assim, acho que eu gostei. Então, essas coisas, assim, muito peculiares de cada lugar, eu acho que é sempre a melhor compra. Porque comprar o que todo mundo tem igual, todo mundo já tem. Então, no caso, não tem a menor graça pra mim. Me diz uma das suas características, que você acha, assim, que é a mais forte. Ai, não sei, acho que... Difícil, né? É, é certo. Sei lá, mas eu acho que eu tenho uma mania de tentar sempre olhar o lado bom das coisas, assim. Então, isso, principalmente durante as viagens, é super importante. A gente, quando a gente vai viajar, eu sempre falo que antes de preparar a mala, a gente tem que preparar a alma. Então, quando você vai viajar, você tem que estar preparado, que às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, e você ter uma visão positiva da vida, eu acho que faz com que você aproveite mesmo os momentos que não dão certo. Então, isso é uma característica que eu tento, né, desenvolver e que eu acho que eu sou meio poliana e eu acho isso bom. Não, eu também tenho essa característica e, assim, isso muda a ótica que a gente tem da vida, né? Porque, às vezes, as coisas não acontecem da maneira que a gente premeditou, da maneira que a gente planejou, mas, gente, sempre tem o lado positivo. Por pior que seja a situação, nem que seja o aprendizado. É. Mas, assim, alguma coisa positiva dá pra tirar daquela situação e a vida fica mais leve, assim, né, do que ficar sempre, né, de repente, não conseguir enxergar o lado bom das coisas. Vamos lá, Jo, agora é o seguinte, quero saber quais são as três peças que você acha indispensável no guarda-roupa masculino. Vamos lá, acho que a primeira, básica, mesmo pra quem não trabalha numa profissão muito formal, é uma boa camisa social. Uma camisa social bem cortada, que você vai investir um pouquinho mais, mas que vai ter, assim, um punho impecável, uma gola que não fica toda amarrotada quando você usa, que vai ser um tecido que vai durar. Eu acho que, assim, uma boa camisa social branca, todo mundo tem que ter no armário, homens e mulheres. Gostei disso aí. Qual a outra peça? Eu acho que um bom sapato branco, tipo, de repente, um tênis, um tênis, pode ser branco ou pode ser de couro também, mas um tênis mais chiquezinho, assim, sabe? Que eu acho que ele também é um sapato que você pode usar pra diversas ocasiões. Ou, às vezes, pode até ser um tênis de lona branca, tipo, superga ou superga, pode, né? Estar pra alucinando, no caso. Toma aí. Então, assim, um tênis legal, bacaninha, que não seja, assim, daquele que você vai usar pra correr, sabe? Porque o tênis que você vai usar pra correr pro dia a dia, não é que você vai, às vezes, pra um jantar, né? Então, um tênis, assim, mais... cool, assim, eu acho que é uma boa peça pra você ter no seu armário. É, e o tênis branco, inclusive, tem um vídeo aqui no canal de 5 looks com tênis branco, vai lá dar uma olhada, porque o tênis branco, ele é muito democrático. É. Você consegue colocar ele no look um pouco mais casual, mas você já consegue colocar num look até um pouco mais refinado. Tem a galera aí que coloca com terno, costume. É um estilo bem diferente, mas dá pra fazer. Se ele se encaixa no lugar que você vai, porque isso é muito importante, né? Claro, com certeza. Não adianta você querer ir todo estiloso. Não, vai com casamento de tênis, gente. Não vai com casamento de tênis. Não é legal. Vou me criticar aqui, mas eu acho que, tipo, é um certo respeito pra uma ocasião um pouco mais formal. Você pode usar um outro, usa camisa social, mas não usa o tênis. Se você quiser optar pra ir no casamento, eu também acho arriscado, tem que ter muita certeza que é um casamento bem despojado. Não, vamos falar. Um casamento, às vezes, no campo, numa praia. Ok, mas assim, um casamento formal, que você vai pro salão de festa, eu acho que, assim, é arriscado. Não é que não pode dar certo, porque na moda a gente nunca pode dizer sim ou não de uma forma geral, mas eu acho que é mais arriscado. Então, eu acho que o terceiro item que todo homem tem que ter é uma boa calça jeans, com um corte legal, que vai te deixar, porque, assim, calça jeans, não é todas que vão te vestir da mesma forma. Não. É, então, pegar uma básica, assim. Aí eu acho que tem a hora de ter uma calça mais detonada, uma calça mais rasgada, que eu acho também super legal. O Thiago tá aqui uma hoje super bacana. Mas eu acho que você tem uma calça jeans, assim, também mais clássica, Sim. Sabe? Que não seja, que seja um jeans até mais escuro, porque dá pra você usar também numa, sei lá, pra noite. Eu acho que um jeans escuro, bem cortado, que fique bem em você, do seu tamanho, tudo direitinho, eu acho que é uma calça, com essas três peças, dá pra você sair com um tende branco, com a calça jeans mais escura, a camisa social branca, taxa e quérrima. Tá, exatamente. Cara, a calça jeans branca, ela é perfeita. Não é? Não. E aí você mistura com o que você... Não. A calça jeans escura. Qual o seu maior projeto de vida? Atualmente, né? Eu sei que a gente tem vários projetos aí na vida e tal, mas hoje, qual é o seu maior projeto de vida? Acho que pra sempre, o meu maior projeto de vida é a minha família. Eu acho que nenhum outro projeto de vida substitui esse, enfim, em qualquer outra situação. Óbvio que tem mil projetos profissionais, que eu quero muito que dê certo, e, enfim, vários projetos super legais, mas eu acho que o sucesso profissional não justifica o fracasso familiar. Então, é uma coisa que eu tenho muito certo, assim, na minha vida, que a minha prioridade é essa. Todo mundo, todo o resto do mundo pode cair, mas se a minha família estiver ok, eu acho que as outras coisas vão se ajustando pelo caminho. Então, acho que esse é um... também segue a dica. É, esse aí é realmente. Engraçado, né? Quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei já numa parada de negócio e tal, mas é verdade, acho que o maior projeto que a gente tem que ter de vida é realmente a família, né? E aí, quando eu digo a família, pode ser, tipo, seu marido e seus filhos, pode ser você com seus pais, tipo, ter uma família estruturada que vai te dar, que é a base de tudo. Se você tiver isso, você vai ter força pra fazer qualquer projeto. E as coisas têm muito mais probabilidade de dar certo se você tiver uma base sólida, qualquer que seja a sua família, mas ter, sabe, ter essa segurança, eu acho que é uma coisa, assim, muito importante. Mas ter um projeto, quando eu digo ter um projeto de família, não significa que eu não sou, tipo, dona de casa, nada contra, nada contra, eu tenho uma vida profissional super ativa e uma coisa não... É, não são coisas... Não anula a outra, entendeu? Eu acho que são duas coisas que a gente tem que equilibrar na vida e, enfim, super trabalho, não me vejo de outra forma, mas acho que, assim, tendo essas duas coisas estruturadas, tudo frio melhor. Mas agora, vamos lá. Qual conselho você dá pros homens que estão assistindo aqui o canal? um conselho, assim, sai, você fala, olha, leva pra vida. Leva pra vida? Então, também, esses conselhos, assim, tipo, que não mudam sempre é... Nenhuma roupa cara substitui uma educação barata. Então, eu acho que... Não doeu, hein? Essa aí doeu. Eu acho, assim, por mais bem vestida que a pessoa seja, por mais estiloso, por mais fortunas que gaste num bom guarda-roupa, se ela não souber falar direito com um garçom, alguém que ela tá trabalhando junto, não vale de nada. Acho que a coisa mais horrorosa que você pode ver é um homem super bem vestido tratando mal qualquer pessoa. Então, acho que, assim, homens, vamos voltar pro cavaleirismo, não só com as mulheres, mas como uma forma de ver e tratar o mundo. Eu acho que, assim, gentileza gera gentileza em qualquer relação que você possa ter na vida. e eu também gosto muito de falar pros homens não percam o cavaleirismo, não percam a docilidade com as mulheres e... A gente tá numa época, né, que tá aquela luta pela igualdade, às vezes algumas coisas a gente vai deixando de lado, né? É, não, e ser gentil não significa que você tá querendo falar que você é superior à mulher ou que você não... É ser gentil, gente. É tipo abrir uma porta do carro. Eu acho que isso tem o seu glamour ainda, independente da mulher ter o seu lugar no mercado de trabalho, independente da gente querer a igualdade, que isso a gente quer, ótimos salários, condições iguais, mas a gente também gosta de receber flores, a gente também gosta de ser, né, mimada e de ser tratada com esse cavaleirismo aqui. Pode parecer coisa à moda antiga, mas eu acho que é tão chique. Essa eu acrescentei aqui, mas duas peças que você acha que os homens não deveriam usar ou, tipo, não deveriam usar em alguma situação. Você tem alguma peça que você acha assim? Gente, eu tô me achando muito polêmica nesse vídeo. Vou mostrar outra polêmica. E eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acham da camisa regata? Porque, assim, eu confesso que não é a minha peça de roupa preferida para os homens. Tudo bem, eu entendo que ela tem o seu lugar quando a pessoa vai malhar, quando tá numa coisa mais esporte, nananana, mas vou falar uma coisa polêmica. Eu não gostaria de sair pra jantar com o homem de regata. Entendi. Então, essa é uma das peças... Tchan, 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 tchan! É. Polêmica, então, assim... Polêmica, polêmica, hein, gente? Use com moderação. É, era o que eu ia dizer. A camisa regata, ela tem que ser usada com moderação. É assim, aqui no Rio de Janeiro é muito complicado às vezes você usar uma camiseta ou uma camisa de manga comprida. Às vezes, tá muito calor. Porque a vontade é de andar... Eu entendo. Eu entendo a ocasiões e a ocasiões. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Fala sobre a camisa regata. Fala sobre a camisa regata. E qual é a sua opinião a respeito? Cara, a minha opinião é a seguinte. Existem ocasiões e ocasiões. Tipo, tem lugares que não dá. A questão é, os lugares, na minha mente, é assim. Tipo, alguns lugares, tipo, que você não entraria de bermuda, esse lugar você também não entra de regata. É o primeiro ponto. Gostei. Se é um lugar que você, tipo, cara, não dá pra ir bermuda ou de short, aí você já arranca a regata e ele junto que ela também não entra. E aí tem umas outras ocasiões que você tem que ir usando o bom senso. A questão que o bom senso acaba sendo muito relativo, né? Mas aí a gente vai vendo, tipo, foi até o que eu já falei lá no vídeo, pra sair com uma mulher, cara, quase mulher nenhuma curte regata. Então, se é um primeiro encontro, as mulheres reclamam bastante, né? Vocês não curtem mesmo. Só que aí, às vezes, tem o outro lado. Ah, não, tem que dar. Não é que todo mundo... Eu posso dar minha opinião, se a internet não permite a gente ter opinião. É, Mas assim, é usar o bom senso. A regata realmente tem que usar o bom senso. E aí, enfim, na dúvida, vai lá no vídeo, que lá eu explanei tudo lá pra você ajudar você a ter o bom senso. Uma segunda peça, então, que você acha que não dá. Você falou já a primeira com a segunda. Então, gente, essa é mais do tipo como você usa suas roupas. Porque eu sei que tem umas pessoas que tem apego a determinadas roupas. Então, comprou aquela camisa, a camisa era o máximo, a Ana já lavou a camisa. 50 mil vezes a camisa já tem, já faz aniversário. Tá fazendo 15 anos, bodas, a camisa já tem. E ela já tá assim, sabe? Bem russo, assim, aquela coisa meio puída. Então, você pega, se você gosta muito, você guarda na sua caixinha de recordação, mas não precisa usar mais. Verdade, não, isso é fato. Não é que a camisa vai puindo, às vezes, ela já tá meio russa, aquele apego, né? E a pessoa, mas foi o que você falou, se tá com apego, guarda como recordação, você não precisa usar. Ai, sempre com a beijo, assim, óbvio que tem que repetir roupa, sim, muitas vezes. São coisas diferentes. É porque a camisa já tem 15 anos, então ela já tá na roupa. Eu tenho roupa de, sei lá, quantos anos, muito mais que 15. Enfim, a barra. É, mas se... Não, a camisa de malha, às vezes, dependendo de como você lava, ela dura muito, mas, às vezes, principalmente as coloridas, é que tem estampa, ela vai perdendo aquela cor, entendeu? A gola já vai ficando aquela gola esgarçada. Ela já vai ficando cinza, entendeu? É. A gola esgarçada. Gola esgarçada é um sintoma de que a camisa tem que ir pra caixinha dos recordações. Boa, boa, viu, né? Esgarçou a gola, a estampa pode estar boa, mas a gola esgarçou já era. Essa aí você guarda. Então é isso. E agora, pra fechar, e aí a galera que te segue aí, que agora vai ter oportunidade de saber um segredo seu. Vai ter que ser um segredo, segredo. Não vai vir com historinha, não. Um segredo, Tem que ser um segredo. Que não vai ser mais segredo a partir de agora. Tá, gente, vou contar um segredo. Quando vocês me olharem, assim, nos meus vídeos dentro do mar, assim, vocês vão me entender. eu morro de medo de peixe. Olha que coisa, que coisa mais idiota. Mas eu tenho fobia de peixe. E aí, volta e meia, eu sei os lugares, né, vou mergulhar. Gente, vou mergulhar com tanto medo. Tanto medo, acho que é trauma. Pessoal que assim, que tem a geração de ver aquele filme, tubarão, tutu, tutu. Ah, aham. Eu entro lá, eu fico tutu, tu, tutu, ai, que desespero. Não, é. Não, é, de tubarão eu também tenho, de peixe, mas é verdade, cara, eu não posso, traumatizou. Eu entro na praia, às vezes eu tô de boa lá, não é um trauma, não é alguma coisa, né, mas eu tô lá de boa. Se eu lembro, que eu saio, eu quase ando sobre as águas, eu já chego lá na areia, eu falei, que isso? Pois é. E aí quando você tá lá, de repente passa uma folha, aí você fica, aí você passa a folha, pelo amor de Deus. Aí você fica, vê o vulto, é folha, o que que era aquilo? Na dúvida, mete o pé. Então, fazendo stand-up, então eu fico lá, não sei o que, às vezes eu tô, mas eu fico tão agarrada naquele stand-up, é medo de cair na água. Não, é vontade de fazer assim. Cara, esses dias, esses dias, você viu um stand-up, aquele vídeo da baleia, aham, gente, aquele vídeo da baleia, não sei se vocês viram, que ela tava fazendo um negócio de canoa, eu acho que eu, assim, morria. Foi, era tipo um caiaque, sei lá o que que era, e tava uma galera, se eu achar esse vídeo, eu vou deixar ele aqui, se não, vou deixar o link aqui na descrição. Lembrem de mim que eu morreria, do coração. Eu toquei, a alma ia, ia ficar só o corpo ali, boiando. Que isso! Isso é aqui no Rio, eu não sei onde, você sabe onde que é aqui no Rio? Tem uma galera que faz aquela travessia das ilhas, tijucanas, não sei se é por ali, mas eu sei que eu, eu era doido pra fazer essa travessia, depois daquele vídeo, à vontade, foi embora. Imagina! Não sou só eu que tenho medo de peixe, não! Não, peixe eu tenho medo de peixe. A gente tava falando de uma baleia, de um tubarão, não é um peixe, sei lá, um linguagem. não, mas o medo de peixe é porque eu penso no tubarão, aí me dá medo de peixe, os pequenininhos vão ali, né, ver aqueles peixinhos coloridinhos, tudo bem, mas eu sempre olho mais pro fundo, e falar, será que tá vindo mais alguma coisa? Tem que trabalhar isso. Ó, gente, gostei muito, valeu, Jo, por você ter vindo aqui. Ó, tô muito feliz, tem ó, veio aqui, estreou o quadro. ó, tem um vídeo, não, vai dar. Gente, tem um vídeo lá no canal da Jo, que a gente falou sobre trilhas, então, cara, o link vai tá aqui embaixo, corre lá, e aí, vai lá, comenta lá, se você chegou lá por causa desse vídeo, fala, vim do canal do Thiago, que eu vou lá responder todo mundo, beleza? Gente, adorei estar aqui com vocês, sigam o Instagram, arroba de onolasco, dicas de moda, de viagem, enfim, de várias coisas, e, amei estar aqui, com certeza, esse quadro vai bombar, hein? Vai. Já deram like aí, já seguiram o canal, então, faço isso. Falou, galera, tchau. Beijo. E aí, E aí, E aí,